Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligor Tratado 2 As Dores de Nossa Senhora 1. Maria foi a rainha dos mártires por causa da duração e intensidade de suas dores. Quem poderia ouvir sem comoção a história mais triste que jamais houve no mundo? Uma nobre e santa senhora tinha um único filho, o mais amável que se possa imaginar. Era inocente, virtuoso e belo. Ternamente retribuía o amor de sua mãe. Nunca lhe havia dado o mínimo desgosto, mas sempre lhe havia testemunhado todo o respeito, toda a obediência e todo o afeto. Nele, por isso, a mãe tinha posto todo o seu amor aqui na terra. Ora, o que aconteceu? Pela inveja de seus inimigos, foi esse filho acusado injustamente. O juiz reconheceu, é verdade, a inocência do acusado e proclamou-a publicamente. Mas, para não desgostar os acusadores, condenou-a a uma morte infame, como lhe haviam pedido. E a pobre mãe, para sua maior pena, teve de ver como aquele tão amante e amado filho lhe era barbaramente arrancado na flor dos anos. Fizeram-no morrer, diante de seus olhos maternos, a força de torturas e esvaído em sangue num patíbulo infame. Que dizes, piedoso leitor, não vos excita a compaixão a história dessa aflita mãe? Já sabeis de quem estou falando? Esse filho, tão cruelmente suplicado, foi Jesus, nosso amoroso Redentor. E essa mãe foi a bem-aventurada Virgem Maria, que por nosso amor se resignou a vê-lo sacrificado à justiça divina pela crueldade dos homens. Portanto, é digna de nossa piedade e gratidão essa dor imensa que Maria sofre por nosso amor. Mais lhe custou sofrê-la do que suportar mil mortes. E se não podemos corresponder dignamente a tanto amor, demoremo-nos hoje, ao menos por algum tempo, na consideração de suas acerbíssimas dores. Digo por isso, Maria Rainha dos Mártires, porque as dores de seu martírio excederam as dos mártires. Primeiro em duração e segundo em intensidade. Ponto primeiro. Duração do Martírio de Maria 1. Maria é realmente uma mártir? Jesus é chamado Rei das Dores e Rei dos Mártires, porque em sua vida mortal, padeceu mais do que todos os outros mártires. Assim também é Maria chamada com razão, Rainha dos Mártires, visto ter suportado o maior martírio que se possa padecer depois das dores de seu filho. Mártir dos Mártires é por isso o nome que lhe dá Ricardo de São Lourenço. E bem ele pode aplicar o texto do profeta Isaías. Ele te há de coroar com uma coroa de amargura. A coroa com a qual foi constituída Rainha dos Mártires foi justamente sua dor tão acerba que excedeu a de todos os mártires reunidos. É fora de dúvida o real martírio de Maria, como a Saz, o Provum, Dionísio Cartucho, Pelbarto, Catarino e outros. Pois, conforme uma sentença incontestada, para ser mártir é suficiente morrer uma dor capaz de dar à morte, ainda que em realidade não se venha a morrer. São João Evangelista é reverenciado como mártir, não tenha embora morrido na caldeia de azeite fervendo, se não haja saído dela mais robustecido, como diz o breviário. Para a glória do martírio, segundo Tomás, basta que uma pessoa leve a obediência ao ponto de oferecer-se à morte. Maria, no sentir do abade Eugé, foi mártir não pelas mãos dos algozes, mas sim pela acerba dor de sua alma. Se não lhe foi o corpo dilacerado pelos golpes de algoz, foi seu bendito coração transpassado pela paixão de seu filho. E essa dor foi suficiente para dar-lhe não uma, porém mil mortes. Vemos por aí que Maria não só foi verdadeiramente mártir, mas que seu martírio excedeu a de todos os outros por sua duração. Pois que foi sua vida, se não um longo e lento martírio? 2. Duração do Martírio de Maria Assim como a paixão de Jesus começou com seu nascimento, diz São Bernardo, também assim sofreu Maria o martírio durante toda a sua vida, por ser em tudo semelhante ao filho. Como observa Santo Alberto Magno, o nome de Maria significa, entre outras coisas, amargura do mar. Aplica-lhe o santo, por isso, o texto de Jeremias. 2. Grande como o mar é a minha dor. 3. Com efeito, é o mar amargo e salgado. 4. Assim foi também toda a vida de Maria, sempre cheia de amarguras, porque não lhe desaparecia do Espírito a lembrança da paixão do Redentor. 5. Mas iluminada pelo Espírito Santo que todos os profetas compreendiam melhor do que eles as predições a respeito do Messias, registradas na Escritura. 5. Está isso acima de toda e qualquer dúvida. 6. Assim instruiu um anjo a Santa Brígida e ainda juntou que Nossa Senhora sentia terna compaixão com o inocente Salvador, mesmo antes de lhe ser mãe. 7. E tudo por causa do conhecimento que possuía sobre as dores a serem suportadas pelo Verbo Divino para a salvação dos homens e sobre a cruel morte que o aguardava em vista de nossos pecados. 7. Já então começou, portanto, o padecimento de Maria. 8. Mas sem medida tornou-se essa dor desde o dia em que a Virgem ficou sendo mãe de Jesus. 9. Sofreu daí em diante um perene martírio, observa Roberto de Deutz, tendo em vista as dores que esperavam por seu filho. 10. É também o que significa a visão de Santa Brígida em Roma, na igreja de Santa Maria. 11. Aí lhe apareceu a Santíssima Virgem em companhia de São Simeão e de um anjo que trazia uma longa espada a gotejar de sangue. 11. Essa espada era um emblema da mui longa e acerba dor que dilacerou o coração de Maria durante toda a sua vida. 11. O suprapacitado abade põe nos lábios de Maria as seguintes palavras. 12. Almas remidas, filhas diletas, não vos deveis compadecer de mim só por aquela hora em que assisti à morte de meu amado Jesus. 12. Pois a espada, pronunciada por Simeão, transpassou minha alma em todos os dias de minha vida. 13. Quando eu aleitava meu filho, o aconchegava ao colo, já contebrava a morte cruel que ele estava reservado. 14. Considerai, por isso, que áspera e intensa dor eu devia sofrer. 15. Maria, pois, teve razão para dizer com Davi. 16. A minha vida se consome na dor e os meus anos engemidos. 17. A minha dor está sempre ante os meus olhos. 18. Passei toda a minha vida entre dores e lágrimas, porque a minha dor, que era compaixão com meu filho, nunca se apartava dos meus olhos. 18. Eu estava sempre contemplando todos os seus tormentos e a morte que ele um dia havia de sofrer. 19. Revelou a Divina Mãe à Santa Brígida, que mesmo depois da morte e da ascensão de seu filho ao céu, continuava viva e recente em seu materno coração a lembrança dos sofrimentos dele. 20. Acompanhava-a até nos trabalhos e nas refeições. 20. Volgato Tauleiro escreve, por isso, que a Virgem passou toda a sua vida em perpétua dor, carregando no coração luto e pesar. 21. O tempo não mitigou os sofrimentos de Maria. 21. O tempo, que costuma mitigar a dor dos aflitos, não pôde aliviá-la em Maria. 22. Aumentava-lhe, pelo contrário, a aflição. 22. Crescendo, ia Jesus mostrando cada vez mais a sua beleza e a amabilidade. 23. Mas, de outro lado, ia também se avizinhando da morte. 24. Com isso, cada vez mais a dor por haver de perdê-lo apertava também o coração da mãe. 25. Tal como a rosa que cresce por entre espinhos, crescia a mãe de Deus em anos no maior dos sofrimentos. 26. E como crescem os espinhos à medida que a rosa desabrocha, cresceram também em Maria, rosa mística do Senhor, os penetrantes espinhos das aflições. 27. Passemos agora à consideração da intensidade das dores de Nossa Senhora. 28. Ponto 2. Intensidade do Martírio de Maria 28. Maria é rainha dos mártires, pois entre todos os martírios foi o seu o mais longo e também o mais doloroso. 29. Quem lhe poderá medir jamais a extensão? 30. Ao considerar o sofrimento dessa mãe dolorosa, não sabia Jeremias a quem compará-lo. 31. Pois não exclama. A quem te compararei? Porque é grande como o mar o teu desfalecimento. 31. Quem te remediou? 31. Ó Virgem bendita, como a amargura do mar excede todas as amarguras, acentuador excede todas as outras dores. 32. Dessa forma explica Hugo de São Vítor o citado texto. 33. Na opinião de Admero, a dor de Maria era suficiente para causar-lhe a morte a cada instante, se Deus não lhe tivesse conservado a vida por um singular milagre. 34. E São Bernardino de Sena chega a dizer que a intensidade de seu sofrimento, tão aniquiladora, foi que, dividida por todos os homens, bastaria fazê-los morrer todos repentinamente. 34. 1. Os mártires sofreram tormentos no corpo, Maria sofreu-os na alma. 35. Vejamos, contudo, as razões por que o martírio de Maria foi mais doloroso que o de todos os mártires. 36. Devemos refletir, em primeiro lugar, que estes sofreram em seus corpos, por meio do fogo e do ferro, enquanto a virgem padeceu o martírio da alma. 36. Nesse sentido, lhe dissera Simeão, e uma espada transpassará até a tua alma. 37. O santo ancião queria dizer, ó virgem sacrossanta, os outros mártires hão de ter o corpo ferido pela espada. 38. Porém, vós tereis a alma transpassada e dilacerada pela paixão de vosso filho. 39. Quanto a alma é mais nobre que o corpo, tanto a dor de Maria foi superior à de todos os mártires. 39. Não são as dores da alma incomparáveis aos tormentos do corpo, disse o Senhor à Santa Catarina de Sena. 40. Por isso, escreve Arnoldo de Chartres, 40. Por ocasião do grande sacrifício do Cordeiro Imaculado, que morria por nós na cruz, poderíamos ter visto dois altares. 41. Um no Calvário, no corpo de Jesus, outro no coração de Maria. 42. Enquanto que o filho sacrificava seu corpo pela morte, Maria sacrificava sua alma pela compaixão. 42. Os mártires sofreram imolando a própria vida, enquanto Maria sofreu oferecendo a vida de seu filho. A essas palavras dá Santo Antonínio por motivo. Maria amava a vida do filho muito mais do que a própria vida. 43. Sofreu por isso no espírito tudo o que no corpo padeceu o filho. 44. Mais ainda, seu coração afligiu-se mais presenciando os tormentos do filho, do que se ela própria o estivesse sofrido em si. 45. Sem dúvida alguma, a Virgem padeceu em seu coração todos os suplícios com que viu atormentado seu amado Jesus. 46. Sabem todos que as penas dos filhos são também penas das mães que os vêm sofrer. 47. Quanto suplício de espírito não suportou a mãe dos macabeus à vista do martírio dos seus sete filhos? 48. Isto considera Santo Agostinho e diz 49. Vendo-o, sofreu com todos. Amava-os a todos e, por isso, só em vê-los, sentiu o que eles experimentaram no corpo. 49. Deu-se o mesmo com Maria. 50. Todos os tormentos, açoites, espinhos, cravos e a cruz 50. Os filhos afligiram, juntamente com o corpo de Jesus, o coração de Maria, para lhe consumar o martírio. 50. O que Jesus suportou na sua carne, em seu coração, suportou a mãe, comenta o Beato Amadeu. 51. Este tornou-se, pois, como que um espelho de São Lourenço de Chiniano. 51. As pancadas, as chagas, os ultrajes e tudo mais que sofreu Jesus se via refletido nesse espelho. 52. Segundo São Boaventura, as mesmas chagas que estavam espalhadas pelo corpo de Jesus se achavam todas reunidas no coração de Maria. 53. Assim, a Virgem, por sua compaixão para com o Filho, em seu terno coração foi flagelada, coroada de espinhos, carregada de opróbios, pregada à cruz. 54. As citadas palavras que nos descrevem a Mãe do Calvário seguem-se à pergunta do suposto São Boaventura. 54. Dizei-me, Senhora, onde estáveis, então? 55. Porventura junto da cruz, apenas? 56. Não. Melhor posso dizer que estáveis na própria cruz, crucificada juntamente com vosso Filho. 56. Com Isaías, diz o Redentor, 57. Eu calqueio o lagar sozinho, e das gentes não se achem a homem comigo. 57. Sobre isto, observa Ricardo de São Lourenço. 58. Senhor, tineis razão de dizer que padeceste sozinho, quando da redenção do gênero humano, e que nenhum homem tiveste escompadecido de vós. 59. Porém, uma mulher, vossa mãe, sofreu em seu coração tudo quanto sofreste em vosso corpo. 59. Mas tudo isso ainda é dizer pouco sobre as dores de Maria. 60. Como já se disse, a Santíssima Virgem mais sofreu a vista de seu atormentado e querido Jesus, do que se pessoalmente houvesse suportado os tormentos e a morte do Filho. 61. Erasmo, falando dos pais em geral, diz... 61. Mais do que as próprias sentem os pais as dores dos filhos. 62. Nem sempre isso é verdade. 63. Mas certamente o era em Maria, porque amou imensamente mais a seu Filho e a vida dele, que a si mesma e as mil vidas que tivera. 63. É bem acertada por isso a observação de Beato Amadeu, ao dizer que Maria, diante de dolorosas penas de seu amado Jesus, padeceu muito mais do que se tivesse sofrido toda a sua paixão. 64. E é clara a razão de tudo, pois não está a alma humana mais com aquilo que ama do que com aquilo que anima. 64. E não afirmou o próprio Salvador? 65. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. 65. Assim, pois, Maria, se pelo amor vivia mais no Filho do que em si mesmo, ao vê-la morrer, tinha de suportar dores incomparavelmente mais acerbas do que se a fizessem sofrer a morte mais cruel do mundo. 66. Os mártires sofreram consolados. Maria padeceu sem consolo. 67. Há ainda uma circunstância a mostrar-nos como o martírio de Maria excedeu incomparavelmente a dos mártires todos. 67. Não só ela sofreu dores indizíveis, como também as sofreu sem alívio algum na paixão de seu Filho. 68. Padeceu os mártires os tormentos a que os condenavam maus tiranos, porém o amor de Jesus lhe tornava as dores amáveis e suaves. 69. Quanto não sofreu um São Vicente, por exemplo, atormentaram-no sobre um cavalete, descarnando-o com unhas de ferro, com lâminas candentes, o queimaram também. 69. Entretanto, dele que vemos e ouvimos, Santo Agostinho nos disse, parecia ser um a sofrer e o outro a falar. 70. Com tal fortaleza de ânimo e tal desprezo dos tormentos, falou o mártir ao tirano, que parecia ser um Vicente que sofria e outro que falava. 71. Tanto lhe era a doçura do amor com que Deus o confortava naquelas torturas. 72. Dolorosos suplícios teve de suportar também um São Bonifácio. 73. Picaram-no, meteram-lhe pontinhas de ferro debaixo das unhas, entornaram-lhe pela boca chumbo derretido. 73. Mas o santo repetia sem cessar, eu vos dou graça, Senhor Jesus Cristo. 74. Horrivelmente sofreram igualmente um São Marcos e São Marcelino, com os pés pregados numa estaca. 75. Disse-lhes então o tirano, miseráveis, retratai-vos e sereis livres dessas penas. 75. Mas de que penas falais? Nunca passamos tempo tão delicioso como este, em que estamos sofrendo voluntariamente por amor de Jesus Cristo. 76. Responderam-lhe os santos. 76. Um São Lourenço, enquanto assava sobre uma grelha, sofria horrores. 77. Mas a chama interior do amor divino, diz São Leão, era mais poderosa para consolar-lhe a alma que o fogo externo para lhe atormentar o corpo. 77. Tal era o ânimo que lhe comunicava esse amor, que o santo chegava a desafiar o tirano, dizendo, 78. Queres comer minha carne? Anda depressa, já de um lado está assada. 79. Vira e come. 80. Ah, responde Santo Agostinho, é que ele estava embriagado com o vinho do amor divino, e por isso não sentia os tormentos nem a morte. 80. Quanto mais os santos mártires amavam, pois é Jesus, menos sentiam os tormentos e a morte. 80. Bastava-lhes a lembrança dos sofrimentos de um Deus crucificado para consolá-lo. 81. Podia, porém, nossa mãe dolorosa, achar consolo no amor a seu filho e nas lembranças de seus sofrimentos? 81. Não. Justamente, esse padecimento era todo o motivo de sua maior dor. 81. Único e crudelíssimo ao gós lhe foi tão somente o amor que consagrava ao filho. 82. Todo o martírio de Maria consistiu em vê-lo amado, inocente, sofrer tanto e em compadecer-se de suas dores. 82. Tanto mais acerba e sem alívio lhe era a dor, quanto mais o amava. 83. Grande como o mar é a tua dor, e quem te curará? 84. Ah, rainha dos céus, os outros mártires, o amor mitigou as penas e pensou as feridas. 84. A vós, porém, quem suavizou jamais a grande aflição? 85. Quem curou jamais as chagas dolorosíssimas de vosso coração? 85. O filho que vos podia dar consolo era a causa única de vosso penar, e o amor que lhe tinhaes constituía todo o vosso martírio. 86. Cada um com o instrumento de seu martírio representam-se os mártires. 87. São Paulo com a espada, Santo André com a cruz. 87. São Lourenço com a grelha. 87. No entanto, Maria é representada, como o filho morto, nos braços. 87. Só Jesus foi instrumento de seu martírio, por causa do amor que lhe consagrava. 88. Ricardo de São Vítor reduz tudo isso à concisa sentença. 89. Nos mártires, o amor era um consolo nos sofrimentos. 89. Em Maria, pelo contrário, cresciam as penas e o martírio na proporção de seu amor. 89. É certo que quanto mais se ama uma pessoa, tanto mais se sente a pena de perdê-la. 90. A morte de um irmão, de um filho, aflige mais certamente que a de um amigo. 90. Cornélio Alápide diz por isso. 90. Para medir a dor de Maria pela morte do filho, é preciso ponderar a grandeza do amor que lhe devotava. 91. Mas quem poderá medi-lo? 91. Era duplo o amor de Jesus no coração de Maria, observa o Beato Amadeu. 91. Um sobrenatural com que o amava como a seu Deus e natural o outro com que estremecia como filho. 91. Esse duplo amor reuniu-se num só imenso e incalculável amor, 92. A ponto de Guilherme de Paris ousar dizer 92. Tanto era o amor da Santíssima Virgem a Jesus, que uma pura criatura não seria capaz de amá-lo mais. 93. Ora, conclui Ricardo de São Vítor. 94. Como o amor de Maria não comporta as comparações, também não as comporta a sua dor. 95. Imenso era o amor da Senhora a seu filho, e também incalculável devia ser a sua pena ao perdê-lo. 95. Observa Santo Alberto Magno 95. Imaginemos que a Mãe de Deus, junto ao Filho Moribundo na cruz, nos dirige às palavras de Jeremias. 95. Ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vei-de-se a dor semelhante a minha dor. 96. Ó vós que viveis na terra e não vos compadeceis de mim, parai um pouco a contemplar-me neste momento em que estou vendo morrer meu filho de Letíssimo. 96. Veja em seguida, se entre todos os aflitos e tormentados, há dor semelhante a minha dor. 97. Não há, nem pode haver mais amarga tortura do que a vossa, diz o ofício das dores de Maria, pois nunca houve no mundo filho mais amável que o vosso. 97. Também São Lourenço de Cheniano afirma, não houve jamais filho mais amável do que Jesus, nem mãe alguma mais amante que Maria. 97. Se, pois, nunca houve na terra amor semelhante ao de Maria, como poderia haver, então, um sofrimento semelhante ao seu? 97. Eis porque um escritor não hesita em apresentar como testemunho de Santo Edelfonso esta sentença. 98. Ainda é pouco dizer que as dores da Virgem excedem os tormentos, mesmo reunidos de todos os mártires. 98. E Admero acrescenta que os suplícios mais cruéis infligidos aos santos mártires foram leves e como que nada em comparação ao martírio de Maria. 98. No mesmo sentido, escreve Santo Basílio de Celúcia. 99. A semelhança do sol que ofusca o esplendor de todos os planetas, o sofrimento de Maria faz desaparecer o de todos os mártires. 99. O douto Pinamonte conclui com este belíssimo pensamento. 99. Tamanha foi a dor que esta mãe sofreu na paixão de Jesus, que só essa dor foi compaixão digna da morte de um Deus. 99. São Boaventura, dirigindo-se à bem-aventurada Virgem, pergunta 99. Quiseste, Senhora minha, ser também emolada no Calvário? 99. Para remir-nos não bastava porventura um Deus crucificado? 99. E por que então quisestes também vós, sua mãe, ser igualmente crucificada? 99. Certamente bastava a morte de Jesus para a redenção do mundo, e até de uma infinidade de mundos. 99. Amando-nos, porém, quis essa boa mãe concorrer de sua parte para a nossa redenção, com o merecimento de suas dores, suportadas por nós no Calvário. 99. De onde as palavras de Santo Alberto Magno 99. Somos obrigados a Jesus pela paixão que sofreu por nosso amor, mas o somos também a Maria, pelo martírio que na morte do Filho, quis sofrer espontaneamente pela nossa salvação. 99. Espontaneamente o fez, pois o anjo revelou à Santa Brígida, que nossa tão compassiva e benigna mãe, proferiu sofrer todas as penas, a ver as almas privadas de redenção e entregues à antiga miséria. 99. Pode-se até dizer, como Simeão de Cássia, que o único consolo de Maria, no meio da acerbíssima dor pela paixão de Jesus, era pensar no mundo resgatado e ver reconciliados com Deus os homens inimizados outrora com Ele. 4. Maria recompensa a veneração de suas dores 5. Tão grande amor de Maria bem merece toda a nossa gratidão. Mostremos-la ao menos pela meditação e compaixão de suas dores. 5. Queixou-se por isso a Virgem Santíssima Santa Brígida, que muito poucos são os que dela se compadecem, sendo que a maior parte dos homens vivem esquecidos de suas aflições. 6. Recomendou-lhe em seguida, com muita insistência, que delas guardasse contínua a memória. 7. Quanto é agradável a Maria essa meditação de suas dores, podemos deduzi-lo da aparição com que contemplou em 1239 aqueles sete devotos seus, fundadores da Ordem dos Servitas. 8. Apresentou-se-lhes tendo nas mãos um hábito negro, ordenou-lhes meditar sem consequência e amor em suas dores, e que em memória delas vestissem aquela lúgibre roupeta. 9. O próprio Jesus Cristo revelou à Santa Verônica de Binasco que ele mais se agrada em ver meditados os sofrimentos de Maria e contemplados os seus próprios. 10. Filha, disse o Senhor, caras-me são as lágrimas derramadas sobre minha paixão, mas, como amo imensamente a minha mãe, ainda me é mais cara a meditação das dores que ela padeceu, vendo-me morrer. 10. Assim é que Jesus prometeu graças extraordinárias aos devotos das dores de Maria. 10. Pelbarto refere-nos à seguinte revelação de Santa Isabel a este respeito. 11. São João Evangelista, depois da Assunção da Senhora, muito desejava revê-la. 11. Obteve com efeito essa graça e sua mãe querida apareceu-lhe em companhia de Jesus Cristo. 11. Ouviu em seguida Maria pedir ao filho algumas graças especiais para os devotos de suas dores e Jesus prometer quatro principais graças. 12. Elas 1. Esses devotos terão a graça de fazer verdadeira penitência por todos os seus pecados antes da morte. 12. Jesus guardá-los-á em todas as tribulações em que acharem, especialmente na hora da morte. 13. Ele lhes imprimirá no coração a memória de sua paixão, dando-lhes depois um prêmio especial no céu. 14. Por fim, os deixará nas mãos de sua mãe, para que deles disponha a seu agrado e lhes obtenha todos e quaisquer favores. 15. Comprovando tudo isso, leia-se o exemplo seguinte, que mostra quanto é útil a salvação eterna venerar as dores de Maria. 16. Exemplo Leia-se nas revelações de Santa Brígida, que havia um Senhor tão nobre pelo nascimento, como o viu e depravado pelos costumes. 16. Fizera pacto expresso com o demônio, a quem havia servido como escravo durante sessenta anos seguidos, sem se aproximar dos sacramentos e levando a pior vida que se pode imaginar. 17. Ora, estando para morrer esse fidalgo, Jesus Cristo, para usar com ele de misericórdia, ordenou à Santa Brígida que pedisse a seu diretor espiritual que o fosse visitar e exortar a confessar-se. 18. O padre foi, mas o doente respondeu que já tinha confessado muitas vezes, não necessitando mais de confissão. 19. Foi segunda vez, porém o infeliz escravo do inferno obstinou-se na sua impenitência. 19. Jesus de novo disse à Santa que o padre não devia desanimar. 20. Este voltou terceira vez e referiu ao doente a revelação feita à Santa, 20. Dizendo-lhe que tinha voltado por ordem do Senhor, o qual queria usar de misericórdia em seu favor. 21. Isto ouvindo, o infeliz começou a internecer-se e a chorar. 22. Mas como, exclamou em seguida, poderei ser perdoado? 23. Durante sessenta anos servi ao demônio e dele me fiz escravo e tenho a alma tão carregada de inúmeros pecados. 24. Filho, respondeu-lhe o padre, animando-o, não duvides. Se te arrependes, prometo-te o perdão em nome de Deus. 25. Começando então a ter confiança, disse o infeliz ao confessor. 26. Meu pai, eu me julgava condenado e desesperava da minha salvação. 27. Mas agora sinto uma dor de meus pecados que me anima a ter confiança. 28. Com efeito, confessou-se no mesmo dia quatro vezes com muita contrissão. 29. No dia seguinte comungou e morreu seis dias depois, muito contrito e resignado. 30. Depois de sua morte, Jesus Cristo falou de novo à Santa Brígida e disse-lhe que aquele pecador se tinha salvado, que estava no purgatório, e devia a salvação à intercessão da virgem e sua mãe, pois apesar da vida perversa que o levara, tinha conservado a devoção às suas dores, recordando-a sempre com compaixão. 30. Oração 30. Ó minha mãe dolorosa, rainha dos mártires e das dores, chorastes tanto vosso filho, morto por minha salvação, mas de que me servirão vossas lágrimas se eu me perder? 31. Pelos merecimentos, pois, de vossas dores, impetrai-me uma verdadeira emenda de vida, como a perpétua eterna compaixão de Jesus e vossas dores. 32. E já que Jesus e vós, sendo inocentes, tanto padecestes por mim, obtende-me que eu, réu do inferno, padeça também alguma coisa por amor de vós. 33. Digo-vos, consambo a aventura. 34. Ó minha senhora, se eu vos magoei, feri e internecei meu coração para castigar-me. Se eu vos tenha servido, faz eu então em recompensa disso. 35. Considera-me uma vergonha me ver sem chagas, quando vós e Jesus estáis feridos por meu amor. 36. Finalmente, ó minha mãe, ainda há um pedido. 37. Pela aflição que sentistes vendo diante de vossos olhos vosso Filho, entre tantos tormentos, inclinar a cabeça e respirar na cruz, suplico-vos que me alcanceis uma boa morte. 37. Ah, não me abandoneis na última hora, ó advogado dos pecadores. 38. Não deixeis de assistir minha alma aflita e combatida na terrível e inevitável passagem da vida à eternidade. 39. E como é possível que eu perca então a palavra e a voz para invocar vosso nome e o de Jesus, que sois toda a minha esperança? 39. Invoco-vos desde já a vosso Filho e a vós, pedindo-vos que me socorrais no instante final e dizendo 40. Jesus e Maria, a vós recomendo a minha alma. Amém. 44. E Maria, a vós prof CEO, o que eu percoardo, o que eu percoardo com 20 anos é BU121 S perfecto ao Te 아이� canonista. 50. Já a vós Tv time na minha alma. Amém. E quem é isso? 59. Pero você não vai ser apenas 3 dias da vida e ant